Vamos lá. E o resultado deu positivo. E aí, o que que isso vai acarretar? Além da infração de ser gravíssima, cinco vezes o valor da infração gravíssima, suspensão do dinheiro dirigido por três meses, vai ficar o condutor impossibilitado de usar o seu veículo para dirigir, para trabalhar, tá? E caso ele se esmasse, não, pô, tô suspenso, fui suspenso de dirigir, não posso dirigir, tá lá, fui notificado, eu não posso, tá dirigindo, mas eu vou dirigir. O que que isso vai acarretar? Duas coisas. Artigo 162, inciso 2 do CTB. Dirigir veículo com CNH com suspensão do direito de dirigir. Infração gravíssima, penalidade, multa três vezes o valor da gravíssima. Medida administrativa, recolhimento da CNH e retenção do veículo até apresentação de condutor habilitado. Nesse caso, vimos que há uma medida administrativa, além da infração, além do valor, né, de três vezes o valor da gravíssima, a pessoa ainda vai ter o veículo retido até que haja uma pessoa devidamente habilitada para poder retirar o veículo. E caso não apareça ninguém, o veículo vai ser retido por falta de incondutor. Beleza? Vimos aí que a pessoa dirigir com direito de dirigir suspenso é um ato criminoso, é um ato penal, tá? Então, se você for notificado e você não pode estar dirigindo porque está suspenso, não o faça, porque se eu fizer, estará cometendo um ato criminal e vai ter que ser levado à delegacia ou, no caso, vai ser feito um TCO, um termo circunstanciado para que você compare esse juízo e se explique perante um juiz. Vamos lá, saiu o resultado do seu exame, deu positivo e aí, o que vai fazer da minha vida? Existe algum meio de suspender a suspensão? O termo certo é até usar dela, levantar, levantar a suspensão, ou seja, tirar a suspensão. Existe algum meio de tirar a suspensão do direito de dirigir por conta de positividade do exame? Existem dois meios. Primeiro meio, você vai ficar três meses e você vai dirigir. Fim dado esses três meses, você vai pegar a sua casa normalmente. Nenhum problema, tá? Se você, sei lá, deu positivo o seu exame e você não pode dirigir durante três meses. Então, esses três meses que está lá, do dia tal ao dia tal, você não pode dirigir. Então, você fica de molho, tá? Se for dirigir, lembra, né? Vai ter uma multa, três vezes o valor, está gravíssimo, ainda vai ter que responder à justiça. Mas depois de três meses, para o lado, você pode dirigir a sua casa normalmente. Nenhum problema, tá? E também você pode, porque ele é garantido, você pode entrar com um recurso, você pode pedir para a contraprova e você ir para um outro laboratório, que é necessário pelo DELATRAN. E se tiver tudo ok, vai ser levantada, né? Vai suspender a suspensão, ou seja, você vai voltar a dirigir. Beleza? Isso está previsto no artigo 15 da resolução 691 do contrato. A hipótese de o exame previsto no parágrafo 2º do artigo 148A do CTB acusar o consumo pelo condutor de qualquer uma das substâncias constantes no anexo 1 dessa resolução em níveis que configurem o uso de substâncias detectadas acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de três meses condicionado ao levantamento, ou seja, tirar, né? Da suspensão à inclusão no RENACHE de resultado negativo em novo exame ou ao cumprimento da penalidade, sendo vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Ou seja, deu lá positivo, foi colocado no registro do RENACHE, mas aí você pode tirar a partir do momento que você fez um novo exame e acusou que você está livre. Aí pronto. Ou então, após os três meses de suspensão, você está livre também. O artigo 16. No caso de o condutor ser reprovado no exame toxicológico, fica-lhe garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo sem efeito suspensivo nos termos do parágrafo 4º do artigo 148-A do CTB. Ou seja, a pessoa, não, eu não aceito, eu não aceito isso, foi entrar com recurso, foi entrar com recurso, não é possível. Ele pode entrar com recurso, ele pode entrar com contraprova, nenhum problema, é o direito dele. Só que não há efeito suspensivo, ou seja, ele entrou lá com recurso, ele continua a suspensar ainda. A suspensão dele não é levantada, não. Continua ali, ó. No lugarzinho ali, tá? Ele pode entrar lá com contraprova lá, vai continuar tudo ali, ou seja, não há efeito suspensivo. Beleza? Mais dois exemplos. Né? Deixei de fazer exames periódicos. Sei que você é autuado pelo 165B, parágrafo único, multa cinco vezes, pois tenho EAR. Porventura, tenho como escapar dessa autuação? No artigo 21, parágrafo 4, da Resolução 691, barra 17, é dito que, se o habilitado rebaixar a CNH para as categorias A, E ou B, até a data da renovação da CNH, é afastada a aplicação da sanção do artigo 165B, parágrafo único. Minha CNH vencerá em setembro de 2023 e meus exames toxicológicos periódicos não estão em dia. Serei autuado pelo 165B, parágrafo único do CTB, a famosa autuação de balcão? Não. O artigo 26B, parágrafo 2, diz que não haverá autuação de balcão para a CNH que vença antes de 12 de outubro de 2023. se a pessoa em questão é em setembro, ou seja, é antes de 12 de outubro, então não sofrerá a multa de balcão.